Se a gente aumentou, deixa pra lá, se o TTO aumentou, deixa pra lá, vou até tirar aqui para o amigo que assistiu o momento, é tipo assim, vou falar o negócio e a resposta é, deixa pra lá, isso, não sai, na hora a gente, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Se o meu amor falou que vai me tocar, deixa pra lá, se você não passou, não se deixa pra lá, deixa pra lá, se o que já começou, não vai acabar, deixa pra lá, se você não ficou, não se muda, deixa pra lá. Deixa pra lá, se o TTO aumentou, deixa pra lá, se o TTO aumentou, não vai acabar, deixa pra lá, se o TTO aumentou, não vai acabar, deixa pra lá. Show me up, deixa pra lá, se o TTO aumentou, não vai acabar, não vai acabar, deixa pra lá, se o TTO aumentou, não vai acabar, já vai acabar, jamais vai acabar. Se eu sou um rapaz que tornei, se quer ser esteja no teu amor Deixa pra lá Se você for a testa, eu vou te acertar Deixa pra lá Só porque eu não tenho pressão de andar Deixa pra lá Se você for a testa, eu vou te acertar Deixa pra lá Se você for a testa, eu vou te acertar A CIDADE NO BRASIL Deixa acabar Deixa dobertura a tua vida Carta na casa da vida E a linha com o povo da vida A morte e o brinco de vida E a morte ou a morte ou a morte ou a morte ou a morte Deixa acabar Deixa acabar Deixa acabar O pai já é hora já acabar Deixa acabar Amém. Amém.